Fala rapaziada, começando a vídeo usada, tamo partindo pra Melhorizante, pai Mano, tamo indo na função aqui hoje, hein gado Ó, cordão espirada hoje Dizem que geralmente a hora que a moto mais corre é quando ela tá fria, que a embreagem não patina Não sei se é verdade, eu já sou do contrário, por causa que quando o motor tá mais quente Tá ali dando mais resultado, tá ligado Tamo partindo, pai, esquece, Melhorizante Vamos trombar o motoco aqui no posto E aí não vai atacar macho, eu devia ter colocado um 16 nessa moto, mano, tá com 15 Corta muito rápido, mano Mas do jeito que tá aqui não vai meter macho Vamos rompendo, tá começando a amanhecer já Só que o microfone, espero que esse vídeo aqui esteja funcionando Que eu fui buscar o microfone do Dudacel, quase meia-noite na casa dele, mano Então eu espero que esse mic aqui funcione, pai Senão eu vou ficar muito bolado Acho que essa moto tá com a relação folgada, alguma coisa, mano Sentindo uma meia estranha Ô companheiro, bom dia aí, velho Se você tá nessa missão, você tem como dar uma calibrada no final da minha aqui, por favor, mano Na moral mesmo Rapaziada, olha a bala de prata do homem Você tá na cromada Eu não queria falar, mas você falou, irmão Falei por você Não, falou pelos caras que vão comentar no vídeo Trinta e dois Pode ser Você colocou quanto na sua trinta e dois? Trinta e dois, ó, vinte e seis Tava na frente E trinta e cinco atrás, eu coloco Trinta e cinco atrás Se é Gatorade, a gente vai ver nesse vídeo aí Patrocina esse cara aí, mano Você é louco O tempo todo e todo dia Suco Tang sem açúcar, mano Não, mó bom esse bolo aqui, mano Depois você pega o gosto Depois você pega o gosto do bagulho e já era Será que pode vir? Olha isso Acho que ele passou naquela válvula da pintura Tava botando o chão de branco Olha, mano, ó o pezinho da moto Olha que tal Nossa, mano Essa moto era aqui lá jogando graxa pra cima Você tá ligado? Não fica no vácuo Não fica aí no vácuo do Vini, mano Ô, Betinho Fala pra você, cuzão Ô, Vini, fala Você quer falar pra ele ou eu falo? Eu vou cuidadinho Eu vou cuidar Eu sei que eu sou muito bom Ah, entendi Você é meu parceiro Mas você é braço Tá bom Agora, mas toma cuidado também, tá? O quê? Quando tiver a reta, você acelera Na curva, você freia Mas é que eu vou fazer? Vou tentar fazer o que eu não sei Pra me amostrar pra vocês? Pra nós não, irmão Eu era só sua aventura maluca aí É, pai Tá bom, então Tudo bom, é isso Beleza? É isso, é isso Bora, 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 bora 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 Da, bica de escara, vei Bora, bora, bora Olha a bolsa caindo, mano Olha a bolsa caindo, mano Os caras já querem rachinhas aqui Olha a bolsa caindo Olha a bolsa caindo, mano 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 Travou Vou travar esse motão hoje, olha Não passa disso Vai travar essa porra Entra na marginal aqui ainda Mano, vai chegar lá tarde hoje, mano Ainda mais eu com essa relação aqui que não vou deixar a botanidade de jeito nenhum, mano Vai travar essa porra, mano Vai travar essa porra, mano São 6 horas da manhã, agora ela arrumando a briga, mano Aqui não faz pressa, mano Vai travar essa porra, 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 mano É pegamento Praia Agora tá Vai, vai 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 travar essa porra HA 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 Vai passar no vácuo Toma pisca, menino! Toma pisca! Carota a boca! Vai passar no! Vai passar no! Voto! 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 dried up! V havia...! Se você quer, você vira e não passa não Não passa não, não é? Não passa não, não passa não Vem, bora Passar aqui e empurrar ele, ó Vamos até ele parar de correr Coro de KM, meu filho Coro de KM, a moto que vivia de volta Eu acho que os caras estão dando pé na moto dele, mano Ele fica longe, ele quer apumpar